Música Mas que noite horrível para se ter uma maldição, não é mesmo meus comparsas Mabuá e Major? Salve, salve aí, horrível, salve, salve, o que é o homem, né? Um pequeno pedaço miserável de segredos Estamos aqui no Clube do Chefe de volta e no espírito da Copa que está chegando aí Não sei quando que você revolve isso, mas no momento que a gente está gravando e que o episódio vai sair Estamos há poucas semanas aí da Copa do Mundo, né? Então a gente resolveu fazer um... Fazer tempo que a gente queria fazer um episódio falando de Castlevania, né? É um assunto inédito no Clube do Chefe de volta, né? A gente nunca fala disso Não só a gente como ninguém fala, né? Não, ninguém, ninguém O YouTube é esquecido de conteúdo O Castlevania é uma das maiores gemas escondidas na história dos golems Tem perla E a gente resolveu fazer um mata-mata de todos os jogos da série, né? Do Castlevania, mas assim, só até 16 bits A gente passou a faca nos 16 bits Que se bem que não, né? Não é só 16 bits, porque tem uma porra no jogo do Wii aqui Não, é uma exceção pra gente conseguir fazer o mata-mata, o número certo É uma exceção porque senão... É só pra ficar par, né? É igual a Olimpíada, tá? Tem acima de 21 anos, pode entrar acho que dois jogadores Mas a gente separou com dois mata-mata diferentes Uma série B e uma série A Isso, o critério é igual o do Matic System O critério é nenhum A nossa escolha A gente escolheu o que é série B e o que é série A Imagino que a maioria das pessoas vai concordar com a nossa divisão de séries Então, bom, já falei, já dei um salve pros meus comparsos aqui Um salve pra todo mundo que tá ouvindo aí E sem mais delongas, vamos direto ao assunto Então a gente vai começar fazendo pela série B Nosso mata-mata É quartas de final, semi e final Vamos começar pela série B E aí eu vou deixar o Major cantar as disputas Pra gente escolher, cada um vai votar A gente tá em três Quem ganhar mais de um voto, leva É isso aí, né? É isso aí, cara É isso aí Cara, vamos direto pros jogos então, cara Primeiro jogo aqui da quarta de final É o Kid Drácula de Game Boy Versus o Belmont's Revenge O Castavania 2 também de Game Boy E fala aí, ô Lagosta Qual que você ganha e por quê? Eu nunca joguei o Kid Drácula de Game Boy, né, cara? Tenho quase certeza que mesmo se eu tivesse jogado Eu ia ficar com o Belmont's Revenge, né, cara? Eu adoro esse jogo É o Foto Lístico Eu não joguei Não, não, mas eu tenho Eu gosto bastante do Belmont's Revenge, cara Acho um joguinho divertidíssimo Um Castavania finíssimo Sim Aliás, o... É o melhor do Castavania de Game Boy De longe É, eu gosto dos três, né? É o melhor Mas é o melhor, né, então Você gosta dos três? Eu gosto dos três Eu gosto do Legends, hein? É, vamos falar um pouco É, então, só pra falar Bom, eu não posso falar do Kid Drácula de Game Boy Você jogou, Major? Joguei, cara Fala aí do Kid Drácula, então Do Game Boy O Kid Drácula de Game Boy Ele é uma continuação do Kid Drácula Que não se chama Kid Drácula, né? Chama Akumajo, sei lá o que Akumajo, né? Akumajo Drácula Albuco, não sei o que lá Ele chama Akumajo Esse é o nome Deixa eu ver se eu acho aqui É mó difícil falar o nome, cara Mas é uma continuação A primeira... É, eu achei que fosse baseado no Dinesse É continuação, sim, cara O Dinesse é de 90 Esse é de 93, se não me engano Ah, não, eu sei Então, mas, por exemplo A primeira fase é igual A certa ponto é igual Não, mas a história é continuação, sim Porque eu esqueci o nome do monstro, né? Que é o último chefe do Dinesse Aí você começa a jogar esse Kid Drácula Ah, o cara voltou Você achou que derrotou ele Mas ele está de boa Ah, entendi É, é uma continuação mesmo, né? É que a primeira fase É igual o Questão Vânia, né? As primeiras fases são parecidas também, né? De todos os jogos Sempre tem esqueminha de fora do castelo Ainda mais porque os castellanos Tem um monte de reboot, né? Cada jogo os caras ficam rebootando a história Exato, cara Também nesse comecinho é parecido também A primeira fase é a música mesmo, também Ele faz esse capim, assim, né? Que ele pega o... Quando ele chega no final da fase Ele, tipo, joga a capim pro lado, assim Pegue pra jogar Se vocês não jogaram esse aí, cara Eu vou pegar pra jogar Eu acho que ele até... Não, porque ele é difícil, cara Não joga fácil, não, cara Muito lento O boneco é muito lento Do Kid Drácula, assim, no geral O boneco é muito pesado, assim Muito... Pra um jogo de Game Boy, cara Você jogando no Game Boy Deveria funcionar muito bem, cara Mas mesmo jogando no emulador aqui, cara Eu me diverti bastante, cara Os chefes são engraçados Eu também joguei um pouquinho dele Você tem o Jason como espingarda, cara Um dos chefes ali É, eu então vi vídeo, né? Não joguei, mas eu vi vídeo O Clucosplan, né? Que é o primeiro Chefe do... Esse é no NES só, cara Não, no Game Boy também Aqui também, só que não tem A sua haste cá na cabeça, né? No de NES tem, cara É, tiraram É, NES tem Não, então, tiraram... Na coletânea que você é No Castlevania Collection, tiraram Tiraram a sua haste, né? Ou tiraram o boss inteiro? Ah, tá Porque a versão japonesa não tem, cara A versão original É, tiraram no... Ah, não, mas pode... É verdade Porque no Castlevania Collection Você troca, você pode jogar as duas Ou não É, não lembro Não, não, pode sim O Kid Drácula não saiu versão Só tem já, cara Só tem no Japão, é Não tem versão ocidental Eles te tiraram mesmo Mas tem os power-ups de base também, cara Normal de ter tirado isso, né? Esse aqui de Game Boy do que o de NES, cara Você tem um que você solta uns morceguinhos Você tem um outro que tem guarda-chuvinha Pra se proteger Mas comparando esse de Game Boy com o de NES Não é esse o jogo Mas só pra saber a sua opinião É mais legal o de Game Boy ou o de NES? Ele vai sair provavelmente agora Ele vai sair logo? É, só pode falar Poderia ter saído esse jogo pra NES também, cara Porque eu acho que em alguma coisa Ele é melhor Mas eu prefiro jogar o de NES Porque a tela é maior Muito mais colorida Não é preto e branco, né? Não, não, não é nem isso Ele é mais... É que eu vejo cores no preto e branco do Game Boy Se é que dá pra ver Como eu falei agora Como é que não dá? Dá, cara, dá Só dá luz ali Você imagina a cor Eu tenho uns efeitos do Super Game Boy aqui, cara Pra ter um pouquinho de cor E pra mim, de boa, cara Prefiro do que preto e branco, né? Mas aí, bom Eu voto no Baguco Cervante E você, Major? Então Falei um monte aqui do Kid Drácula Porque vocês não jogaram, cara Mas o meu voto é o Belmont's Revenge, cara Porque é o melhor jogo de Game Boy Dos três Puta música foda É um puta avanço perto do primeiro Que era a malentidão, né, cara? É, você tem aquele lance de dar a música É, ele roda suave Ele roda suave O lance de dar tiro com a... Tiro do chicote, é Tiro do chicote Isso é a fase do Game Boy, né, cara? É Aí você pode escolher os estágios, né? Tipo Mega Man E, cara Tem uns Tem uns chefes muito criativos, cara Tem uma Tipo Uma cobra que sai do chão De cima e de baixo É, é E achei do caralho É, a música é fenomenal, né? Ele tem umas coisas que não parecem muito com a Castlevania Cada fase tem um gimmick, assim, né? Ele tem Aquela fase dos pesos Você vai Eu terminei esse jogo, né? E ele tem muito esse lance da cordinha, né, cara? É Aranhazinha, né? Que você dá uma e pula Cada uma ele tem um estilo diferente, assim, sabe? Ele não é tipo Os Castlevania, que é mais pelo level design, né? Sabe? Esse aí não É mais jogo de gimmick mesmo, sabe? Ah, nesse aí É um tipo de plataforma Aí no outro Tem É que puta Eu não vou lembrar Mas ele tem Cada fase ele tem uma É bem próprio, assim, a personagem Cada fase, assim Parece Não, ele é gostoso de jogar, cara Esse lance de você pegar na cordinha E segurar o pulo pra ele descer rápido Que vem o espinho É, é, é É Ele é bem Então, esse é um gimmick também Ele é Só que ele é bem fácil, né? Ele é bem mais tranquilo que os de Do que hoje eu nem entendi, né? Sim, é mais fácil Mas não é também Não é solucional, é Não é balas, não É Demorou Então quem ganha aqui é O meu também É, o meu ponto também O Castlevania é doido O que de Dracula eu joguei Eu conheço até legalzinho o Ginésia, assim O Dream Boys Achei meio sem gracinha, assim A gente não vai chegar nele Então o vencedor aqui Então passou aí O Belmonte passou 3x0 aqui, cara Demorou aqui É, sai Vamos agora com o Vampire Killer Que é o de MSX2 É a versão de MSX E o Castlevania de Venge O primeiro Castlevania De Game Boy, né? Quem quer começar aí? É, eu falei bastante do de MSX no podcast passado Que eu não lembro qual é Então eu nem vou falar É, mas eu lembro É, eu vou votar nele Porque eu acho que o Castlevania 1 De Game Boy É uma bosta de jogo Um lixo, assim Eu achei tudo cagado Plataforma mal colocada Tipo, parece que foi Um game maker, assim Pegou uma criança No game maker Pra fazer aquela bosta O jogo é câmera lenta, cara Ele é lento demais, cara Ele é insuportável, assim Cara, parece que foi Não parece que foi a Konami Que fez aquela bosta E a música é uma bosta Parece música de Tipo, às vezes a gente fala Do Studios of Age 3 Que foi o algoritmo Que fez a música Parece o desse Castlevania Acho horrível O Vampire Killer Eu comentei lá Eu acho ele um jogo legal Ele é meio quebrado O hitbox dele é meio cagado Ele é É uma proposta diferente, né Ele tem que pegar as chaves Pra abrir Você tem que pegar alguns itens Ele é mais aberto, né Só que ele funciona diferente O pulo O desafio de plataforma Dele é um pouco diferente Ele não é um jogo perfeito Mas eu tenho Uma nostalgia ferrada Por ele, assim Então ele passa pra mim Não que ele seja Nossa, que top Mas o outro Esse Game Boy É uma porcaria E você, Major? Vamos lá Vou falar de Game Boy Primeiro aqui, cara É Eu Eu não gosto desse jogo Eu acho ele super lento É E pelo pouco que eu pesquisei Ele foi lançado Talvez no primeiro Ou no segundo ano De Game Boy E o lance dele ser lento É porque Quando você Você pegava tipo Mario Land Ele saia correndo Não dava pra se ver direito Então eles diminuíram Enfim, cara Não sei qual é que é A tela borrava, né A tela borrava A tela borrava Exatamente Então eu não tive No emulador Que solução genial, né Deixar o jogo lento, né Que genial Cara, uma boa Falou que achou Uma música uma merda Cara, eu não acho Eu acho Uma das piores De todos os jogos Dessa lista aqui Mas tem o clima Eu acho que tem o clima ainda Castelvânia É que perto do dois Caráter A gente Não, dois Do Castelvânia Do Belmont Revenge Eu falei Muito animais, cara Eu falei que a trilha É animal Você falou É destroy Não presta atenção Não presta atenção As coisas que você falou É, eu sei Mas o jogo é ruim demais, cara Os pulos Acho que na primeira fase Que você sobe, sobe, sobe Aí você tem que pular Umas madeirinhas, cara Você tem que dar o pulo perfeito Já na primeira fase Não, é uma merda aquilo ali As fases são gigantes E excelentes Mó feito Enfim, cara O jogo Não é chato É chato, cara É chato, é ruim É ruim, cara Não vale O Vampire Killer Enfim Também não é um primor De jogo ali, cara Se você comparar com o primeiro De NES Assim, tá muito Além, mas assim É um jogo diferente Ele é arcaico, né Cara, ele saiu Não, mas a proposta dele é diferente Tem um rolê de exploração, cara Tem um rolê Metroidvania Entre muitas Quem tinha o MSX na época Passou bem Era o jogo de MSX Na época Você jogando se sente Que ele é um jogo De computador, velho, né Mas é interessante É outra vibe Não tem scroll, né Ele repete o cenário, né Ele dá uma de peca Tipo, você vai pra um lado Ele vai pro outro É Mas assim, cara Vou te falar que eu Eu joguei duas, três fases Assim E eu fiquei muito satisfeito Fase, sério mesmo? Você chegou na terceira fase? O jogo é difícil A primeira eu passei A primeira eu passei Não, assim Mas com Save State, né Não, cara Assumei É, cara Porque é tipo um jogo que Ah, mas até a segunda fase Joguei difícil Joguei difícil Mas assim Mas eu achei Ele tem muitas falhas, cara Você usar as armas Eu não lembro, cara Tipo, os comandos são diferentes, cara Você usa uma arma X Uma arma Y Você tem que pegar graninha Pra comprar o negócio Com o vendedor E você consegue o mapa Só que você só pode ver o mapa Algumas vezes Não sei quantas vezes que é, né O duas, três É, pra que? Limitado, bizarro Enfim É, tem item, né Pelo que ele tem item É, então Eu já acho Eu fiquei meio de saco Cheio, assim Depois de um tempo Assim, na segunda fase Ele datou É, o jogo que datou um pouquinho Eu não gosto dessa palavra De datado, tal Mas nesse caso Eu prefiro pegar o Geneta, né Eu acho que entre o O primeiro de Game Boy E o Adventure E o Vampire Killer Ele é melhor, cara Então É, é melhor Meu pauta é nele, cara Comprar o lixo Com saco de cocô, né Então ele já levou Então ele já levou, né É, dois a um Mas assim Eu, eu vou Só pra falar Eu volto no Adventure Porque eu não Não volto porque Olha, cara Duas coisas Primeiro que É a mesma coisa Mas é a mesma coisa Que o Que o Maboa falou Sobre o Vampire Killer Eu acho que O primeiro de Game Boy É um jogo meio quebradão E tal, não sei o que Mas, por exemplo Eu não acho as músicas dele Um lixo Acho muito legal Tá legal, cara Não é no mesmo nível, né Do caçou Do caçou Nem nada Mas, nossa Eu achei as músicas muito legal E eu tive essa fita de Game Boy, né Eu tenho uma nostalgia Ferrada por esse jogo É, você tinha mesmo Aqueles primórdios Aquele Wario primeiro Você tinha também E o Vampire Killer De MSX Joguei uma vez Até a metade E, sei lá Não chamou muita atenção E todas as coisas Que eu já ouvi vocês Falar sobre E de ver E de ver na internet É um jogo que Eu acho que ele tem O seu valor Por ser interessante Por ter essas mudanças E tal Mas eu tenho certeza Que é um jogo Que vai dar no meu saco Eu não vou aguentar Jogar meia hora, sabe Eu acho que que atura ele É quem jogou na época Esse castelar de MSX Eu não joguei E prefiro ele Do que o do Game Boy, cara Mas eu entendi Dos pontos do Lagosta, cara É Mas aí meu voto vai pra ele Só pra não me dizer Se bem que eu ia votar nele Tive que ir Mas passa o Vampire Que é MSX Aí foi pra semifinal Aqui, cara Primeiro foi pra semifinal Vamos fazer outro lado Agora, né Ou não Quer chamar o jogo aí, Lagosta? Tá, vou chamar então Só pra variar um pouco Então vai Então Essa próxima partidaça É sobre Puta Dois jogos Controversos, né Pra galera que gosta de Castlevania Dois polêmicos aí Dois jogos polêmicos É O Castlevania Legends O terceiro da série do Game Boy E o Infame Haunted Castle O Castlevania de arcade, né Começa aí vocês aí, cara Esse é páreo duro, cara Esse é nível lá por baixo É páreo duro Não, eu já não acho Eu já vou falar então Eu já fui com o Game Boy na Tória Sério? Na Tória? Eu também Ah, não tem nem comparação Eu também Eu também É que assim, cara Você terminou o terceiro? Não, não terminei Assim, vamos colocar no contexto Se ele tivesse saído Lá no começo dos anos 90 Tudo bem Jogo legal e tal Mas, mano Se você pensa que esse jogo saiu Depois do Symphony of the Night Foi logo depois, cara É inexplicável ter saído Um negócio desse, assim, cara Ele é muito mais Ele é pior em todos os sentidos Do que o segundo jogo, cara Ele, assim Ele tem umas coisas Aqueles desafios Quando você, tipo Do Quando você tá num fosso Sabe que você cai num fosso Você tem que matar um zumbi É, é um saco E não serve pra nada Não serve pra nada Tem um caminho alternativo Pra você pegar item Que não serve pra nada também Eu sei, mas assim Eu sei, mas Por outro lado Pensando no Game Boy e outro Beats Não tem nada a ver O Luster ter saído Depois do Symphony of the Night Você queria que os caram Meio tessem um metralho de Vânia No Game Boy? Não, mesmo que seja simples, cara Mas ele é mais feio Do que o segundo Ele é o pior Eu quero dizer que Ele é o pior dos três Mas eu acho que não tem nada a ver Com o fato de Os outros jogos do Castle of the Night Ter evoluído É que 97, cara 97 é muito depois Mas eu ainda acho que ele roda Muito mais liso Do que o primeiro, por exemplo Não, lógico Não, mas aí A música dele é muito boa também Então tudo bem, eu sei Eu sei A galera não sabia programar Mas ainda assim Eu acho que ele roda bem lisinho A música é legal também Então, tipo, diverte, mano Não é um lixo Mesmo em 97 Se você tinha um Game Boy Que esse jogo Você não ia passar raiva, não Você ia jogar só, velho Ah, talvez não Sem dúvida O Houtedcast Por isso que eu voto nele Porque o Houtedcast É uma moeda jogada É uma ficha jogada no lixo É isso que eu quero dizer É Diferente do Castle of the Legends Ele é tosco mesmo Não, não tem É podre Eu voto no 3 também Eu voto no de Game Boy também E o jeito que o Houtedcast Ele segura o chicote andando É coisa mais Não, é ridículo Aliás Eles são Todo mundo Ele é de costas O Sprite Ele tem o dor das costas, né, cara Ele tem uma lordose, cara Tipo o cotovelo Sabe o que eu lembro Sabe o que eu lembro um pouco A movimentação A movimentação com graça Desse jogo Me lembro um pouco Aquele Sword of Sword Que os caras Tudo que parecia Que estavam com o Caganeiro andando É, é, é Pode crer É mesmo, né Porque ele anda bem polidinho Aliás Nem todo mundo tá ligado Esse Houtedcast É o Castlevania de Arcade Que saiu, né É da Konami mesmo Ele não é feio, cara É um jogo bonito e tal É, mas mesmo pra época Não era tudo que podia ser Podia ter sido melhor, é Não é horrível É, é, é Não é horrível A gente falar isso do terceiro Do Game Boy Depois do Symphony of the Night, cara É isso que é Não, 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 não Não, não, não Mas não dá pra comparar Esses dois relatos Porque um Você tá comparando Um jogo de Game Boy Com um jogo de PS1, porra E aí eu tô só falando Que um jogo de arcade Podia ser um pouquinho mais bonito, né Sim, na época do ADC Esse jogo tinha Tinha um arcade Pra fazer melhor, é Bem melhor, é Tinha, tinha Então, se você não viu Eu recomendo Vai no YouTube Dá uma caçadinha Chama Houtedcast Não tinha uma caçadinha É, mas Eu digo, se você quiser só ver Vale a pena Porque Vota aí, Major O que você vai no quê? Já passou Os dois votaram no Legends É, no Legends Deixa eu falar um pouco De cada um rapidinho Cara, o Houtedcastle é tosco É podre É Pro arcade da época Deixa muito a desejar, cara É difícil pra caralho Também Os motivos errados É tudo podre E ele tem um esquema Que se você botava Como eu joguei no emulador Lógico, cara Se você botar ficha Num Player 2 Você consegue um pouco mais De level Então só assim você consegue Ah é, eu nem sabia disso Porque senão é impossível, cara Se eu tiver que gravar isso aqui Pra botar em algum lugar Cara, vai ser foda Vai ser Controle é duro É tosco É podre A única coisa Tem duas coisas muito boas nele, cara Primeiro é o cartaz do jogo Que é muito engraçado É, o cartaz é animal É um poste animal Parece um pornô, cara Parece Total É muito tosco E as músicas são muito boas, cara As músicas são muito boas, cara Que isso, cara Tem até um outro jogo aqui O do Wii Depois que pegou alguns sons Pra colocar Cara, assim As músicas é Castelvânia, né, cara Tipo Mesmo um jogo ruim Tem alguma coisa boa, cara E o Legends, cara Eu fui pegar pra jogar o Legends, cara E assim, cara No começo Você começa a jogar Você fala Porra, cara Que improvement, né, cara É, na primeira fase O jogo parece ser animal É Depois que cai Ela é longa Ela tem uma divisão De caminho ali e tal Muito legal Depois cai Primeiro que você tem lá Bloody Tears, né Começa ali Você fica empolgadão, cara Mas o loop é pequeno, cara E as fases são gigantes E fica repetindo E repetindo, cara Parece que você tá No parque de diversão, tá ligado Tipo E não vai, cara E não vai Aí começa a encher o saco, cara Aí você tem esse lance Das death trap aí, né Que você cai Tipo Você aperta o negócio errado O lance do Symphony, cara Acho que eles fizeram As fases gigantescas Os caminhos que não tem nada Só por causa De dar essa sensação De mundo aberto, tá ligado E exploração, né E assim Teve uma fase, cara Que eu morri Há muito tempo, cara Aquela arte abstrata Que os caras cagam Num papel E espalham E põem no quadro E nossa É isso aí Não, você tá exagerando Eu acho ele muito fraco As fases são muito mal feitas, cara Eles seguem lá Não, é tosco Não, é tosco Não, mas é Não foi uma cagada Do nada também, né Ele é o menos inspirado Acho que foi só É, eu achei tipo Feito meio que Nas coxas, assim Tá ligado Acho que bombou o Symphony Faz outro jogo aí De Game Boy Pra galera comprar Acho que foi meio Feito nesse esquema Não, isso dava Dava É, então Lembrei disso É, lembrei disso Podia ter feito um Tortas Mas Exatamente, cara Mas assim Ele é De longe Ele é o pior Dos três As músicas Como eu falei Fica nesse loop As sub-armas Não tem É diferente Não tem Você mata o chefe Aí você ganha o poder Aí você tem ali A barra da sua vida E a barra que teoricamente Seria do inimigo Mas não é do inimigo Aquela barra Aquela barra é um poder Que você pode fazer Uma vez por fase Pra ficar invencível Por um tempo E esse é o tempo É bizarro, né Isso aí É nada a ver, cara Deixar o jogo Muito babinho, né Sim, aí o jogo Fica fácil E tal Mas enfim, cara Mais na luta aí Contra o Halt and Keston E o Keston Vanna Legends O Legends ganha, cara Isso aí é Eu consigo pelo menos Pegar e jogar, tá ligado, cara Então Vencedor aí dessa vez Foi 3x0, ó, cara Foi A primeira vitória, cara Mas isso aí Não tinha Constituição diferente, né Não tinha Isso aí Não tinha Covardia Então pra fechar aqui A série B Pra fechar a série B Pra definir as semifinais, né A gente tá com o Castlevania de Wii Que eu nem sei como chama Como é que chama aí O Castlevania de Wii É, cara É uma releitura Isso aí é só pra WiiWare É uma releitura do Game Boy Uma releitura do Game Boy, tá Acaba a mesma, cara Com o Kid Drácula de Inés, né O jogo que o Malabó tava falando Com razão Que todo mundo faz esse jogo Como se fosse a maior gema escondida Mas eu acho que isso aí É só porque dá view Em vídeo no YouTube, viu, cara Porque é um jogo muito legal Sim Mas não é tudo isso, eu acho É legal pra caralho, cara Eu acho que é legal pra caralho Não, é legal, mãe Não é, não é Não, eu também acho legal pra caralho Mas aqui os caras Falam como se fosse o O Salmon's Quest Escondido, né Nossa, ninguém viu Quem jogou Nossa Mas é um jogo arrasco, cara E entre os dois Eu fui com ele Embora Até porque eu nem joguei Esse jogo de Wii Então é É, não vi Não, do Wii Eu acho que se eu jogasse do Wii Eu ia votar nele Mas eu também não joguei Você não jogou também, né Eu tive o Wii e tal Mas o Wii era Era, sabe como é que é, né Era gatonete, né O Wii Aí eu não desbloquei Pra botar o Store Era só a mídia queimada Não joguei Tá E você jogou o Wii Eu vou votar nele Vota nele Sem jogar Não joguei Só pra manter a credibilidade No nosso podcast Não joguei Não joguei Não joguei O Kid Draco Só pra falar rapidinho Eu conheço ele Joguei Ele, ah viu assim Tipo na coletana que saiu Ele não saiu aqui no Brasil Eu acho ele legal Mas o personagem Eu acho a jogabilidade dele Muito bom O personagem é muito É ruim de controlar Eu acho ele meio Os tiros assim Sabe Eu não gosto Eu não gosto Nos fases de bônus É Nem que eu não gosto É só que É rapidinho Legal Aqui demora Demora não mais Dá pra você Dá pra você colar As fases de bônus Então é isso Voto no Mas eu não gosto Do Kid Draco Eu acho legal Porque a utilização Do controle de movimento Nesse Castelvana Do Wii Ficou muito boa É Eu não usei nada Cara Eu joguei Você que jogou Do Wii Você que jogou Do Wii Fala aí Então dele um pouquinho Vai Brevemente Porque ninguém quer saber Esse jogo Não Mas o jogo é legal Pra caralho É uma homenagem Não tem nada a ver Com a de Bentley No sentido de Os caras Acho que na época Pra divulgar A Shop Do Wii Os caras lançaram Não só isso Lançaram o Contra Lançaram o Grádios Lançaram tudo Um jogo homenagem Então assim É tipo Você pegar um Demos do Iron Man Em Boas É legal de ouvir É tipo isso Então é um jogo Legal pra jogar Você tem todas as músicas Remixadas O gráfico é bonito Mas é outro jogo Ou é meio que um remake Do Odd Venture É outro jogo É uma reimaginação Você tem as bolas De um gigante Mas é 2D também Tem o chicote com fogo Mas é 2D É um jogo bem bonito Vale a pena jogar É legal cara Eu queria conhecer Na verdade Eu não joguei de preguiça Então você vota em quem? Bacana Mas o meu voto Vai no Kid Drácula É bacana O meu voto Vai no Kid Drácula Porque eu acho O jogo mó legal Eu acho que ele tem Uma vibe meio tic-tac Eu gosto dele também A música Eu acho que ele é engraçado Eu acho muito legal Mas o Major Então eu concordo Com você Tem essa vibe Mas eu prefiro jogar Esses aí Eu acho esses aí Mais legal Não, não Eu acho que O Tic-Tac Quanto o Ionoid É que o Ionoid Tem um fator nostálgico Muito forte Mas ele é um jogo Que peca, né Não, mas Peca, mas eu acho Legal ter hoje Eu também Entre os dois Eu prefiro o Ionoid Então tá O Tic-Tac É um jogo mais elaborado E o Kid Drácula também São jogos mais elaborados Que eu não E os dois aqui O Kid Drácula Ele é mais original No sentido de O do I Ele é tipo Uma homenagem A uns jogos É a imaginação De um jogo O Kid Drácula Ele é engraçado Ele é um jogo Divertido de jogar Sem contar que Ele já revelou Que esse jogo de Ionoid Tá aí Só pra fechar O achado, né E vou até falar Aqui pros ouvintes Queriam colocar O Master of Darkness Do Master System E eu falei Não, vai do Ionoid Mas peraí O Master of Darkness Não tá aí Mas se tivesse Você vota o Kid Drácula Ou no Master of Darkness O Master of Darkness De fácil O Master of Darkness Faça Também Aí ó Tinha passado Tinha passado E sabe o que é pior Sabe o que é pior Tinha passado Pra Sermes Ia ganhar The Legends E ia pra final Ia pra final Não, ia pra final Ia pra SLA Ia pra final Contra SLA Com certeza Com alta distância Que o Drácula Sem cena no teto Masjora Olha Masjora Olha pro bagulho Que tá aqui O único jogo Que teria chance Contra o Master of Darkness Seria o Belmuss Que vende É É o único Que tem chance E olha lá E o resto Ele levava De lavada Todos que estão aqui A gente tá falando De Castelban A gente não tá falando De clones Eu sei A verdade A gente vai estar Na série A Não era nem Pra estar nessa Mas assim Volto a dizer Que o Drácula É um jogo muito divertido Gosa de jogar Você mata o Kukuskan Você mata uma galinha gigante É Isso é da hora Do nada Ele é meio paródios É Ele é paródios É um jogo de paródia É um jogo divertido É É meio Um spotter house Ginézinha Exato Vale a pena jogar Não é o Mario 3 Mas é divertido Então agora A gente já comentou Sobre esses jogos Já basta de Ficar falando as neiras Mas vamos pra Primeira sistema final Que é o Glorioso Castelvania 2 Belmont's Revenge E o Vampire Killer De MSX 2 A gente já comentou Dos jogos O meu voto Vai pro Belmont's Revenge Não tem muito O que falar Acho que em comparação Com o MSX Tá muito Tá muito É assim Acho que eu deveria Sempre botar o contrário Pra empatar Mas não tem como O Belmont's Revenge É muito superior É muito superior Ao contrário O contrário de outros Que a gente falou O portátil funciona bem Só que Um console grandão De gente grande Console de gente grande De homem feito De homem barbado É Beleza Aí a outra Semifinal Agora pra decidir O outro finalista Entre o Legends O terceiro da série Pro Game Boy E a gema Não Escondida Do Kid Drácula Né cara Começa a fazer Então uma boa Fala aí Porra Juju 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 E a Caibeiras Ali Joguei Pior que eu jogar Puta É foda Eu vou votar No Kid Drácula Vou votar No Kid Drácula Acho que ele é um jogo Mais bem resolvido Mais bem feito A intenção dele Ele saiu bem Ele é um jogo melhor Saiu antes É de 90 Então eu vou Eu vou dar O próximo voto Porque eu já sei Qual vai ser o voto Do Major Vai votar no Castelvane Não Então calma Vou dar o meu voto Justamente porque Eu sou o único Aqui entre nós Que gosta do Castelvane Legends E eu gosto desse jogo Eu acho que ele tem Inúmeros defeitos Mas eu gosto dele Aliás Queria dizer que Tipo Pra quem não conhece Eu acho que Por mais que a gente Meteu o pau nele aqui Eu acho que vale sim Não que for por curiosidade Vale Tem de jogar todos Quem gosta Caçar pra jogar Porque ele tem Eu acho que ruim Mesmo dessa lista Ruim mesmo Pra mim É o Castelvane 1 Do Game Boy só Ruim mesmo Eu acho que Ruim mesmo É isso que eu ia falar Jogando Ruim jogável É só o do Arcádio É que o Arcádio É esquecível Porque a maioria Jogou uma vez na vida Só Mas vale a pena Eu acho Pegar o Legends Mas eu Nesse caso Fico com o Kid Drácula Também O Kid Drácula É muito mais legal Muito mais divertido Sim, sim Ele tem a cara De jogo de Nessa Mas ele não tem Filho de Castelvane Não tem nenhum Filho de Castelvane Nenhum Se for colocar O Filho de Castelvane No Legends Tem muito mais Do que o Kid Drácula Mas é um jogo Do Cannon Do Castelvane E ele é mais Legal que o Legends Então eu voto nele Então Teoricamente Já ganhou o Kid Drácula Mas você votaria nele Também que eu sei Sim, com certeza O Legends Já falei Parece que foi um jogo Que não deram muita atenção Poderia ter sido Muito melhor do que foi E o Kid Drácula É um jogo divertido É um jogo que você Pega pra jogar Até o fim Você tem um problema Do pulo Talvez Do controle Não é tão bom Mas é Venceu aqui 3x0 Jogaço E agora Final Final É o melhor Dos piores Ah não Mas aí Fala aí Vamos começar pelo Major Agora Caramba Vou te falar Kid Drácula Contra o Belmont Revenge Cara Eu acho que eu sei Em qual vocês vão votar Não pode isso aí É foda Você tem que votar Com o coração Não, não, não Vota com o coração Não é lógico Vai ficar manipulando É, não É Cara Meu voto vai no Kid Drácula Eu adoro o Belmont Revenge Mas Se tivesse uma versão dele Se tivesse uma versão dele Pra Ness Talvez Eu votaria nele Mas o Kid Drácula O Kid Drácula ali Como um jogo assim Pra pegar pra jogada Começa ao fim Eu prefiro Eu acho que você tá votando nele Só em respeito ao console Não o jogo Pra não passar debaixo da mesa É Não sei, não sei Não sei Vamos que vamos E você Deixa eu dar o de Minerva Deixa eu dar o último Quer dar o último? Tá Vou dar o último Vota pro Belmont Revenge Eu adoro esse jogo É, eu também O Kid Drácula é muito legal Mas assim O Belmont Revenge É mais legal É, também vou nele Também não faz sentido Depois de tudo Não Não vai votar nele Se tivesse feito Mas eu acho legal O Kid Drácula é um jogo legal Mas ele é muito Não, eu também acho E a cab dele foi fácil Pra ele também Eu falava voltando E assim Eu acho que todo mundo Jogou o Kid Drácula Depois assim Sim, todo mundo jogou depois Já tinha aquela coisa Nossa, esse é um jogaço Todo mundo tem que conhecer Então acho que a expectativa Todo mundo que foi pra ele Foi com uma expectativa Muito alta Cara, eu joguei na época O Kid Drácula Mas era um piratão Aquelas fitas lá Japonesas Você jogou na época? É, só que na época Eu nem fiz a ligação O Link com o Castlevania Pra mim era um outro jogo Por isso que eu falei Tipo Tic Tec E o Noid Tic Tec é muito mais jogo Mas enfim Pra mim era um jogo E era divertido jogar Eu tenho uma boa nostalgia Por ele Então demorou Vamos pra Série A agora Não, calma aí Em terceiro lugar Não vai ter a disputa Em terceiro lugar Mas a gente faz Quando acabar a Série A Aí faz sempre o embate Do Kid Drácula Com o Noid Não sei Se você for em terceiro lugar O que? Você quer fazer O MSX com o do Castlevania Legends Seria o terceiro lugar Seria o embate Do Vampire Killer Contra o Castlevania Legends Não, o MSX 2 Não é fácil O Kid Drácula já é o segundo Não, não Você não sabe nada De futebol O Kid Drácula já é o segundo O terceiro lugar Não é o segundo Não, o terceiro lugar São os dois perdedores Da Série A Série A Não, o Vampire Killer Eu fui com o Legends Mas eu fui com o Legends É, o Vampire Killer fácil Fácil Então no terceiro lugar É o Vampire Killer Então o Belmonte Me vem E o Kid Drácula Depois a gente vê O que a gente faz Com essa informação Por enquanto a gente não sabe Depois a gente vê O que a gente vai Com esse ranking Demorou Agora? agora a porra ficou séria muito séria agora o pau vai comer agora o pau vai comer, cara então, bom, beleza a gente tá vendo o chaveamento meio que na hora eu tô vendo o chaveamento agora eu vou escolher qual vai ser o primeiro disputo não, não é essa, vai na ordem não, que ordem? não tem ordem, cara beleza, beleza, tá bom é só pra terminar de um lado e depois terminar de outro não, não, beleza, vou começar por um lado mas eu vou começar então com essas putas aqui, ó Castlevania 2, Simon's Quest do Nintendinho contra o Rondo of Blood do PC Engine, essa vai ser a primeira e eu não vou começar não, vocês começam aí quem quiser falar, pode falar vai aí, Major, começa essa aí eu vou falar um negócio pra vocês, cara o Simon's Quest, cara, toda vez que eu pego pra jogar ele de novo, seja um pouquinho pra falar aqui, seja tipo porque eu quis jogar eu gosto mais desse jogo, cara é foda, cara, ele tem altos problemas eu sei, cara, altos é tudo bugado e tal, mas ele é um jogo, cara sei lá, cara, pra época ele foi um milagre, cara foi o pontapé do Metroidvania, cara mundo aberto, você ia pra lá, você ia pra cá a música é incrível, cara a música é incrível já tinha Metroid já, né, cara já tinha Metroid já, né Metroidvania, tô falando, né tipo... então, mas pô primeiro não passa o Vania com o mundo aberto, vai se parar pra ver não, mas eu dou MSX, já bom, foda-se, vai tá tudo bem não, ele é revolucionário nisso ele tentou fazer algo muito além do que ele conseguiu, né ele tentou muito algo além do que ele conseguiu eu gosto de jogar ele, cara eu gosto de jogar ele mas assim, o Rondo of Blood, cara eu nunca tinha jogado ele nunca tinha, tipo nunca tinha jogado, cara foi a primeira vez que eu joguei, cara o jogo é incrível, cara o jogo é incrível, cara eu voto no Rondo of Blood porque o jogo é lindo ele é lindíssimo a pixel art é lindíssima você tem ali enfim, cara não, aquele é a cutscene de introdução do jogo não, você tem as cutscenes ali de meio animado que é lindo pra caralho você tem ali você tem a ceninha do do Simons Quest até, inclusive você tem ali a ceninha pegando fogo cara, você tem uma fase do do barco pirata, cara que é linda, cara que é animal é animal, cara aliás, é é aí que eu não consegui passar quando você luta com a morte, né eu não passei daí é treta, cara é treta mesmo também não passei, cara mas enfim, cara e fora que você tem um fator replay nele ele tem muito de caminho é, você tem um monte de caminho escondido um monte de caminho não é só caminho ele tem segredo é segredo que você bate e começa a sair coisa e sai machado é, que ele abre a parede e aí ao invés de cair um frango abre uma porta, né é, mas não é óbvio assim não, não é óbvio não é só caminho tanto é que se você pegasse na época pra jogar e terminasse acho que você nem ia saber que tinha outras coisas que tinha outros finais é um jogo que rende você tem que jogar várias vezes não, o jogo rende e a música é uma puta timbre incrível tipo, dos sons que tem você tem lá é, animal é, que é de CD, né te deu sonoro de CD é fodido, né então, cara pra mim, cara me dói falar isso mas pra mim o Rondo of Blood ganhou meu voto aqui, cara então vota aí você depois eu voto aí porque antes de falar qualquer coisa eu não tenho muito a acrescentar na resenha que o Major fez do Rondo of Blood porque eu concordo plenamente eu já tinha jogado ele há muito tempo mas eu só conheci ele depois de velho também porque ninguém teve acesso a porra de PC Engine nenhum aqui, né não, não ninguém, cara é, mas mano é um jogaço absurdo muito foda é incrível mesmo a palavra incrível é incrível, é incrível, cara o jogo é animal o final dele é o começo do Symphony, né, cara é o chefe ali você joga de novo na escadinha pro Richter é, então o jogo é só com igual o Mabuá acabou de falar aqui no Symphony você mata tipo o Drácula meio que com duas chicotadas só pra ele prosseguir e começar o jogo ainda bem, né ia ser mal treta se o jogo começasse imagina que ele começa não, e o áudio dele cara, a chicotada não, delícia é áudio de CD, né tipo, então eu recomendo pegar um emulador de PC Engine e CD ou comprar o PC Engine Mini que eu acho que é um bagulho que vale a pena pra caramba ou pega pra PSP, cara a versão do do Drácula X que tem a do PC Engine e tem o remake dele mas essa não é aquela que eles fizeram um remake desse jogo com os gráficos polígonos 2,5D são mas ele tem o original também ele tem os dois tá, tem o original e tal porque eu nunca joguei essa mas eu já vi muito vídeo eu achei feio pra cacete não, mais ou menos então é que na telinha é que você tá falando você viu ele numa TV Zoona você viu ele no YouTube não, assim uma tela de PSP minúscula, cara mas eu não gostei não, cara achei que perdeu totalmente o charme do Pixel e tal mas é o jogo é o mesmo jogo é o mesmo jogo mas se a jogabilidade é igual eu tô falando eu só achei feio a conversão feio numa tela gigante entendeu ele funciona bem no PSP ele fica bonitinho 2,5D dele eu acho feio de qualquer jeito você não viu caralho você não viu ele rodando o PSG pra jogar porra mas não importa é um jogaço e eu voto nele embora e eu não divido tanto a resenha dele sobre o Simon's Quest eu acho um jogo mais ou menos o Simon's Quest tem ótimas ideias mas que não foram muito bem executadas não é um jogo ruim acho que não chega a ser um jogo ruim mas eu acho um jogo mediano abaixo da média tem essa importância mas do legado de gameplay do Castlevania que é um jogo de alto nível eu acho que o Simon's Quest fica abaixo então é óbvio eu vou de Honda Upload é o Castlevania 2 eu acho eu vou ser no meio do termo eu não acho ele nem muito bom nossa aquele animal eu acho tão tosco eu acho ele um ótimo jogo se ele acertasse talvez na tradução falam que perdeu muito na tradução pra cá mas se você pega ele pra jogar as vezes que eu pego ele pra jogar meio que a cega eu gosto de jogar meio que sem guia obviamente que eu não chego em lugar nenhum mas eu acho legal meio que Lord of the Sword você começa a ir no caminho e você vai para nos lugares que você não sabe onde você vai o que você tem que fazer aí você dá com umas bem com você saída depois você tem que voltar eu acho muito louco eu acho um puta jogo o 2 se ele fosse mais bem resolvido não na dica mas de orientar dentro do jogo que você precisa fazer na progressão dele ele seria revolucionário como ele já foi na verdade ele é um puta jogo ele é um jogo animal tanto que eu achei no chaveamento que fosse o do outro eu misturei as capinhas mas é que o Round of Blood é piada porque é um dos melhores jogos da história é o Castlevania 3 passado para um outro patamar de gráfico de música de gameplay ele é muito animal eu vou no Round of Blood fácil passou o Rondo passou o Rondo passou o Rondo muito grande a fase daí eu comecei na charrete maravilhoso só um parêntese não só os jogos tipo ele o Symphony of the Night um termina onde o outro começa todo um estilão eu tenho só a impressão que o estilão artístico do Symphony of the Night é muito do próprio Rondo Blood mas é o Rondo Blood tem essa mesma vibe mas a ideia era essa é eu tô ligado é porque todo mundo conhece o Symphony of the Night mas assim o Rondo Blood tem essa mesma pegada cinemática ele começa num A1 que é um bagulho já está no meio da ação ele vai contando uma história tem toda essa brisa tem muita gente a gente não vai falar o Symphony of the Night mas muita gente prefere o Rondo do que o Symphony of the Night pelo estilo sem mais eu prefiro eu prefiro eu prefiro o Rondo Blood do que o Symphony of the Night são tipos de jogos diferentes na minha opinião totalmente entendi de lavada passou o Rondo geral escolhe o jogo do Mega 1 esse eu quero começar cara joguei sempre Sega com inveja vendo o Castlevania 3 no Nintendo rodando e tal e a Konami não fazia jogo pro Mega lá no começo aí putz sai o Castlevania pro Mega vamos jogar e do lado pra esse jogo dito isso eu vou voltar no Castlevania 3 cara porque assim deixa eu explicar o Castlevania 3 ele tem parece que tudo que pega o Castlevania 1 e melhora tudo assim ele tem uns probleminhas assim pra mim que por exemplo eu não gosto de jogar com os personagens secundários dele eu não gosto pra mim é só jogar com o Trevor ele abre e tal você vai jogar com a Sifa vai jogar com o Alucard e tal eu não gosto o mais legal é com o Trevor mesmo é ele perde ele só não é bom a gente vai chegar vamos ver onde que ele chega na disputa mas assim o do Mega ele é muito bom ele é rápido ele tem aquela música bem Mega Drive mesmo sabe mas ele tem uma vibe menos Castlevania ele é mais arcade como os jogos de Mega eram a Konami o Sokenai da vida quando eles faziam o jogo pra Mega a pegada era mais arcade você pega os desafios do Bloodlines eles são menos tipo metódicos assim eles são mais arcadão sabe da torre rodando circulando caberia até no Quackshot aquilo ali né da torre rodando aquela hora no meio também na torre de Pisa você vai por dentro e depois você vai por fora as fases são mais setonas aquela parte que você tá na Grécia que você dá um chicotada ele tem meio um cara de Trezor sabe ele já tem mas o lance da fase da fase ser retona é em comparação com o Drácula's Curse porque em comparação com o Castlevania 1 é tão reto quanto mesmo apegado não não mas é um reto diferente cara não o Castlevania 1 é um reto mas só uma escadinha ele é mais devagar você tem que observar a tela pra ver o que tá acontecendo não é pau dentro o tempo todo não é nesse ponto sim mas é que esse lance das fases serem mais retas eu acho que cai na comparação com o Drácula's Curse que não é tão linear mas com os outros ele é mais rápido ele é mais rápido ele é mais arcade quando você vai jogar com o Eric Lecarde você consegue passar uma fase já subindo rapidinho que você põe pra baixo aí ele dá aquela pirulitada pra cima que ele fica bem mais fácil aliás com o Lecarde é o modo easy do jogo mas ele é um puta jogo eu adoro mas por ele ter um desafio diferente o Drácula dele ele é um jogo mais fácil no geral até aí o Super Nintendo também é não entendo ele caberia em outro jogo ele tem umas fases porque ele é mais desarcade que não é muito castelvânia você muda o Sprite deve ser outro jogo de boa você muda o Sprite e as músicas não é Sprite é o tipo de desafio nas fases é porque a vibe dele ainda eu acho é bem castelvânia a vibe do jogo nesse ponto do desafio eu concordo mas ele tem uma vibe bem castelvânia várias fases você não tem por exemplo em comparação com o outro 16-bits que tem que é o Super Casselvânia tipo o Super Casselvânia mas em comparação com os de Nintendinho ele também é muito mais arcade que os Nintendinho mas ele é menos do que o Bloodline é menos que o Bloodline mas você acha que isso é uma coisa ruim? eu não estou falando que é ruim eu adoro você está só falando que difere do vibe do bagulho é bem Mega Drive isso né cara eles adaptaram eu acho que eles adaptaram mais para a vibe do console mesmo eu vou dar o meu aqui porque eu adoro o Bloodlines é um dos jogos que eu mais gosto eu acho mas eu acho que o Draculas Curse da época de ouro do Casselvânia 8-bits eu acho que é o melhor jogo né cara não é o que eu tenho mais nostalgia mas eu acho que é o melhor jogo como se os dois jogos dos três dos três no fundo dos dois eu gosto muito dos dois eles são muito diferentes e aí se a gente está falando de Casselvânia eu acho que não tem como para mim qualquer um dos dois que passar para mim estava ótimo mas eu acho que eu me sinto na obrigação de votar no Draculas Curse porque é uma obra-prima mesmo da fórmula tradicional do que é um jogo do Casselvânia tem escolha de caminho ele é muito parecido com o jogo que ele vai pegar na semifinal a proposta dele é muito parecida com a do o jogo que ele vai pegar na semifinal ah sim com certeza a proposta é a mesma só que um faz na cara você tem que falar escolha de caminho o outro não o outro está é a semente da ideia do que virou inclusive do Casselvânia então eu vou de Draculas Curse 2 a 0 vamos ver se ele ganha um gol aqui da minha parte depois falam que a gente é ceguista enfiando no jogo de Nintendinho cara o Bloodlines eu não lembro de ter jogado ele na época eu devo ter jogado mas eu sinto que cara eu sinto que assim o Super Castelvânia é de 91 esse aqui é de 94 bem depois eles ainda queriam ainda tinha uma guerra Sega Nintendo naquela época então você tem a fase que você tem o reflexo dele na água sim que é maravilhoso tirando ali o topo é animal então tem muita coisa você tem é muito Mega Drive você quebra ali tipo o cenário cai aí você consegue dar foi pra mostrar é trejo né ele é bem trejo mostrar gráfico mesmo né é eu acho que tinha esse lance ainda da trechinha olha aqui olha o que a gente faz aqui cara tal e acho legal e a trilha e uma coisa que a gente fala a trilha é espetacular animal é linda a trilha do Good Lines é esse a trilha sim tá na altura de todos os Clássicos sem dúvida não o jogo em si tá na altura é não também acho mas eu acho que a trilha tá sim eu prefiro o Dark Lines mas o Good Lines é espetacular tem uma história diferente tem dois personagens que não tem nada a ver ali com os Belmonte é muito legal cara mas mano cara Dracula's Curse cara você enfim cara você deu um pulo uma evolução cara eu acho que só não entregou mais porque eu não entendi eu não consegui entregar mais não dava foi no talo deixa eu falar uma coisa também outra coisa do lado do ele é o jogo mais difícil de você encaixar na escadinha pra subir na época quem jogou ele se fudia pra achar na escadinha o primeiro é mais fácil é acho que assim uma das maiores falhas desse jogo é é é é muito ruim você morre a puta morre e isso é programação mal feita e caindo pra baixo isso é programação mal feita isso tem que eu vou botar meu voto caralho isso me irrita muito no Castlevania 3 cara porque o jogo ele sempre desde moleque e até hoje eu morro perdendo pra pegar no no pixel da escadinha a gente vai chegar no primeiro Castlevania mas assim essa é uma crítica que eu falo do Dracula's Curse eu acho que tipo o Castlevania 1 eu acho que anda mais liso que ele mano na moral essas coisas enfim mas ele é mais jogo mas é que o jogo é mais jogo é mais completo ele é mais jogo ele é mais bonito ele enfim apesar de eu também preferir jogar com o Belmond cara é legal você virar morceguinho ali quando o cara é é interessante é interessante e os personagens eu concordo que é meio zoado jogar com não é tão legal jogar com os outros personagens né mas eles tem sim um papel importante que se você for com eles se você souber que o caminho fazer e pegar o cara e usar na hora certa eles ajudam pra cacete não é não tá lá só pra fazer é na hora do relógio que você pega o ladrãozinho lá esqueci o ladrador que você tem que voltar você sobe tudo é o great se você é bem mais fácil o saco é bem mais fácil tem uma pontezinha que vai caindo cara que é impossível você matar as cabeças que gostam do fogo né você tem que tá com a Lucardi pra virar pra conseguir então mas é isso então tem finalidade sim tem o jogo é muito bem feito mas é muito treta é muito difícil enfim quem ganha bem 3x0 é o Drácula Skarska olha o Bloodlines tomando um sacode um récord mas ele só tomou o sacode ele só tomou o sacode porque ele botou o Drácula Skarska agora o próximo que o bicho foi pra pegar vamos pro outro lado então beleza então agora vamos pro outro lado da Chaves e aí eu vou começar pelo Castlevania o primeirão Dinesinho primeirão contra o Drácula X de Super Nintendo é sacanagem eu vou começar então porque eu sei que todo mundo vai votar no Castlevania no Castlevania não no Castlevania é Castlevania o nome do Castlevania o primeirão de Dinesinho todo mundo vai votar nele mas eu quero começar porque eu também vou votar nele porque é um dos jogos mais nostálgicos de todos pra mim acho um dos primeiros jogos que eu lembro ele é bom mesmo é um jogaço mas pra mim é super nostálgico só que eu sou completamente apaixonado pelo Drácula X Super Nintendo eu amo esse jogo eu acho ele fodidaço dele no cast de Super Nintendo você falou mal dele também você falou que ele não aguentava tudo que tinha e eu concordo a gente falou que depois da segunda fase o jogo dá uma caída assim tipo o jogo tem vários problemas ele parece mesmo que depois da primeira fase parece que a galera ficou com preguiça de desenhar os sprites desenhar os fundos na real mas o jogo eu acho espetacular eu amo esse jogo eu acho legal até porque quando eu joguei esse jogo nem sabia licença do Rondo Blood então pra mim não faz diferença nenhuma ele é capado o Rondo Blood capado no level design só que comparando com o Rondo ele é um ele é capado em comparação com o Rondo mas quando eu joguei isso não fazia a menor diferença então foda-se né sem contar que que nem a gente já lembrou quando a gente foi no podcast Super Nintendo da primeira fase pra frente o jogo cai um pouco no quesito de gráfico e level design na minha opinião a primeira fase do Dracula X é uma das primeiras fases mais icônicas do Super Nintendo ele incêndio ali ele incêndio e dá um pau na mesma fase do Rondo Blood visualmente falando a única coisa de Rondo Blood é aquele padrão gráfico nossa ia ser o modo ia dar um pau no Super Nintendo mas assim eu amo ele só que o primeiro Castlevania é muito clássico é um jogo pra época é colocando no contexto pra época é um jogo muito acima da média divertidíssima trilha sonora tudo que envolve o jogo é mano puta não tem que falar o primeiro Castlevania é um dos jogos mais clássicos da história dos videogameiros formador de primeiros acho que o Castlevania de Ninho I é um jogo formador de caráter o gameplay dele o Castlevania até hoje usa a mesma coisa é pulinho com chicote é uma diferença que você tem um controle um pouco melhor no pulo então não tem como voltar de frente mas eu queria o padrão perfeito de gameplay deixa eu falar agora o Dracula X a minha lembrança não era muito positiva foi um jogo que eu fui gostando com o tempo depois com a emulação mas na época eu tinha acabado de jogar o Super Castlevania você tem o chicote que vai pra tudo que é lado você anda abaixado aí eu fui pegar pra jogar o Dracula X fui alugar e parecia que ele tinha voltado parecia que tinha rolado um downrage mas ele voltou pra mecânica do primeiro mas né você fala caramba precisa botar pra cima e o ataque não consigo fazer o chicotinho ali ficar balançandinho nem sabia que existia a Ronda of Blood e eu joguei logo depois de jogar o Castlevania 4 então eu fiquei meio desapontado apesar do capo ser lindo eu fiquei meio desapontado mas de novo você comparando com o Castlevania 4 é foda ele é muito o controle a jogabilidade é muito mais evoluída mas a gente chega lá também depois de velho pegando emulador o jogo é lindão é bonitão foi o que você falou a primeira fase do incêndio como é que o Super Nintendo fazia aquilo a música é bem próxima do mundo eu acho espetacular a música é quase igual eu acho que elas ficaram charmosíssimas com o tipo do Super Nintendo é um jogo muito muito bom não vou falar mal não ele é bom quem tinha ele eu se estivesse na época passava bem passava bem só que assim Castlevania Castlevania não estou falando Master Pisca é uma obra de arte é legal até hoje e assim é uma obra de arte tem o chicotinho você tem as velas de torrega temática vampiro na época a gente estava mal tem o chicote caga-se o gameplay vou matar o Drácula no final só o fato de você ter um jogo você tinha que matar o Drácula no final para um moleque é muito louco e o esquema das sub-armas a estética visual sonora as músicas você tem vamos para aquilo você tem Stalker você tem Heart of Fire você tem os clássicos no primeirão a melhor música que estão no primeirão no primeirão a única coisa que não vou falar que é ruim mas que eu acho engraçado é o último chefe a segunda forma que ele vira tipo um monstrinho engraçado é a forma dele real é que é um monstrinho mais cartunês do que o normal muito cartunês mas assim é um jogo que eu pego para jogar hoje e me divirto apesar do pulo ser meio duro ser um jogo difícil é um jogo bem duro a morte ali a morte é onde o jogo dá uma todos os chefes tem um padrão a morte é caótica então todo mundo voltou no primeiro Castelvânia ele passou de lá acho que a gente já falou no outro no fato de chegar o chefe está esperando você acha muito louco é muito louco é isso é legal ele está parado esperando é isso é verdade é muito legal mas eu curto o Drácula acho isso também mas ele cai muito a primeira e a segunda fase dele são brilhantes depois ele dá uma caída ele dá uma caída então passa o Castelvânia então 3x0 aqui Castelvânia primeirão e agora a gente vai para definir as cenas a gente vai entre o Super Castelvânia 4 do Super Nintendo e o Castelvânia de Sharp 8000 sei lá o que que eu não lembro o nome do console inteiro que ninguém jogou isso aí todo mundo jogou no Playstation 1 na versão que saiu que saiu a versão do Playstation 1 dá para você jogar o original e um remake entre aspas ele fala arcade e original arcade e version é o mesmo jogo os mesmos sprites tudo mas tipo um colete e muda um pouquinho a música eu não lembro se a música muda mas eu não lembro se é só de você mudar a versão você pode escolher em ter uma versão arranjada e a versão original né mas bom beleza tem esses dois aí começa você então aí Mabuá você que é o Playstation Man não cara não puta pelo contrário o PS1 eu pulei né mas eu conheço o jogo eu conheço o Legends eu cheguei a jogar ele muito no PSP também para variar eu prefiro como ele é baseado no Castlevania 1 eu prefiro ele ele é diferente mas aí os dois são o remake do Castlevania 1 não não mas o jeito de jogar a jogabilidade é diferente cara não o Castlevania 4 o Castlevania 1 não tem a parte da água se descendo um troquinho não tem nada a ver que é óbvio descendo um troquinho se descendo um troquinho é do Borderlands o que você tem é aquela fase da água ah que você vai escolher não eu sei eu sei eu sei não 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 tô falando do jogo tô falando da história os dois são o reboot do Castlevania 1 o Castlevania 4 também é um reboot da história ele é bem mais parecido ele é bem mais baseado o The Chronicles é muito mais parecido com o primeiro muito mais parecido a primeira fase é exatamente igual mas depois ele tem uma cacetada de fases diferentes também que não tem nada a ver não é que não tem nada ele é baseado ele lembra o outro toma outro caminho depois tem a fase de jogo rodar ou vai usar o modo de 7 pra ficar rodando o cenário é outra coisa mas sei lá eu vou voltar no Castlevania 4 porque ele tem uma eu joguei ele muito mais eu achei ele um jogo até mais redondo mais original ele tem coisas além do que o outro tem um gimmick o outro ali e tal e se eu pego pra jogar eu pego o Castlevania 1 de NES dificilmente eu pego ele pra jogar ele tem uma dificuldade meio chata também é ele é difícil ele é difícil ele podia melhorar uma coisa no pulo também já que ele tá fazendo um remake podia melhorar algumas coisas essa coisa da versão do arcade a versão original pra mim não faz diferença nenhuma acho que eles quiseram só pra poder colocar o jogo no console novo eles botaram um pulo eu acho ele mais bonito até do que o Castlevania 4 que eu acho um jogo feio no geral o Castlevania 4 é mais bem trabalhado o bicho anda meio que igual quem tá zoando lá o de arcade o Haunted Castle eu acho que o é o Simon ele anda meio cagando assim ele anda meio Ernest Evans sabe quando você segura pra fazer acho que tá ligado Ernest Evans que ele faz acho ele meio puta horroroso inclusive eu gosto eu curto não é um puta mas assim é um puta jogo ele é mais fácil do que o Castlevania que a gente vai falar aqui é muito difícil não terminar ele ele é muito fácil mas puta eu acho que ele sei lá ele fez jus a sério assim pro Super Nintendo poderia fazer um pouco melhor assim eu acho ele meio overrated assim dentro da série tipo se ele estivesse com qualquer outra da primeira da primeira escalão assim eu votaria em qualquer outro dessa lista mas talvez até no Castlevania 2 de net mas eu vou votar nele pra passar ridículo e você Major ridículo vamos lá o do Sharp eu não conhecia esse Sharp tem vários jogos da hora a gente pode pegar um dia também mas aí tem que pegar o emulador e dar uma dessecada porque eu não imaginei nada dele também sim mas era um videogame que passou aqui que ninguém teve era um computador né era um computador ninguém teve com certeza teve gente que teve mas assim ninguém que eu conhecia e eu não tive contato com isso uns caras ricos e que vinha do Japão né porque só assim pra ter na época eu também nunca conheci ninguém eu nunca visto nem revista sair é tão obscuro eu nem sabia que existia isso mas o gráfico é animal é animal bonito pra caralho o timbre ele tinha um timbre de sintetizador não sei era igual do Mega era igual do Mega eu não sei se era exatamente o mesmo mas era um tipo parecido mas minha visão é essa cara tipo na época se a gente tivesse jogado isso na época no Sharp se tivesse sido lançado no Brasil tudo mais cara eu acho que ia ser um puta jogo porque assim é tipo uma reimaginação do primeiro com um gráfico de 16 bits e uma puta música foda na época do Playstation cara eu nem lembro é um Yamaha Y215 por isso que ele soa o Mega Drive ele é bem Mega é o CPU é o Motorola eu acho que tem o som melhor que o do Mega mas assim quando esse jogo foi relançado em 2001 você já tinha o Symphony eu acho que sei lá eu na época eu nem joguei isso aí cara em 2001 eu também não eu só fui jogar depois então assim é o que a Mabá falou entre esse jogo eu prefiro pegar o primeiro e rejogar do que jogar ele sabe é legal eu também mas assim tipo enfim aí você tem o Super Calça Tavania 4 que eu acho um jogo incrível eu acho um jogo incrível eu concordo que também o gráfico dele poderia ser melhor o Super Nintendo Drácula X acho que poderia ter sido um pouquinho mais bem trabalhado né cara elas fazem meio chatas nele aquela fase lá que você vai subir nas escadas sabe acho que é a terceira sabe o Super Calça do M4 você falou é a terceira não pra mim ele só tem uma fase chata que é a fase do Zorinho que é uma das últimas já que é tipo um chão de ouro é a única fase chata eu gosto eu gosto dela da biblioteca cara o lance do chicote que você poder tipo pra qualquer lugar o pulo é perfeito cara você também pula e consegue mandar o controle é muito bom do jogo é muito bom você controla o Belmont ali de verdade aí você tem esse lance de ir pra trás você tem o lance de jogar o chicote se grudar e pular cara as duas cenas eu acho meio desnecessário mas na época chamou atenção que é quando gira o cenário que é só uma ceninha espetacular tudo bem na época todo mundo pirou eu pirei mas você não foi eu acho do caralho até hoje eu acho uma puta sacada legal você tem que segurar no bagulho enquanto gira o castelo legal mas é uma vez no jogo por que não tem não cabia espaço na real até tem um contexto porque você segura gira uma vez gira de novo você segura de novo e a próxima tela é aquela tela do famoso slowdown eterno que tá tudo girando tem uma certa memory remains fica girando ali o fundo mas na época também eu fiquei maluco com isso aí tudo mais fica maluco mas assim o jogo eu acho incrível acho que as músicas também as músicas elas são diferentes de todos os outros jogos que estão aqui nessa lista eu não sei o esquema eu não sei dizer ela tem um sei lá mas eu gosto demais a música do mapa é linda do mapinha então você vota nele também meu voto é no Castlevania 4 super Castlevania 4 porque o jogo é incrível é legal pra caralho pra jogar e é isso meu voto é nele então bom esse aí já passou porque é óbvio que o meu voto é pra ele esse é meu jogo predilecto de Super Nintendo já falando sobre isso o jogo que eu mais gosto de Super Nintendo eu sou completamente apaixonado por esse jogo eu acho esse jogo ele é perfeito ele não tem nenhum defeito nenhum eu acho que eu acho que o cara andando ele parece que tá cagando mesmo concordo mas assim acho que ele é cheio de charme eu acho que os gráficos dele em comparação com o Dracula X é pior mas ainda assim os gráficos estão na medida certa ele é cheio ele é cheio de charme e assim o lance é o seguinte mano o controle todos os jogos do Castlevania que a gente falou até agora incluindo o Rondo Blood todos eles tem aquela dureza no controle que é clássico da série Castlevania nessa época né esse aí é mais preciso mesmo esse aí mano mas faz parte ter um pulo mais travado que a Castlevania né beleza mas se o pulo é mais gostoso e o jogo ainda é um Castlevania é mais legal não precisa ser podre só porque todos os outros são podres então assim meu voto vai pra ele só queria falar rapidinho do Sharp que assim eu fui jogar esse depois de velho só eu joguei já na versão do Playstation com esses dois aí eu fiz questão de jogar os dois quando eu descobri que o original mode era a versão do Sharp e tal assim eu acho eu acho um jogo muito legal na real também é muito louco mas ele é muito difícil mesmo as partes de dar raiva de um jeito meio tosco tipo porque ele é durão igual os Castlevania antigos só que ele também tem muito frame de movimento igual o Fond of Blood e o Dark Knight X por exemplo só que ele é mais lerdo ainda os spades são maiores de tudo né é então fica tudo mais difícil aí tipo é bonito de ver a chicotada com 300 mil frames e o pulo abaixando antes de pular e tal mas pro gameplay isso é ruim mano não é da hora mas também você tem uma questão de dedicar um pouco mais pra você também nenhum de nós aqui dedicou muito nele pode ser tem vários outros jogos que a gente jogou antes é um jogo legal e eu recomendo quem nunca jogou esse Castlevania no Playstation chama-se uma Castlevania Chronicles eu não sei como é o nome dele original no Sharp se é só Castlevania eu acho que não é Chronicles é Chronicles também? não sei acho que é Chronicles também mas assim recomendo se você não conhece quem está ouvindo aí tipo dá uma sacada porque o jogo é legal é que é que pra mim mano qualquer um que viesse com o Super Castlevania aqui é pra mim já foi parador assim é por isso que foi organizado dessa maneira as disputas é foi tudo bem pensado então passa passa o super então então agora vamos pro outro lado então que é a outra semifinal que a gente tinha definido que é o Dracula's Curse o Castlevania 3 contra o Rondel então começa por você Major caralho chegou aqui num ponto bem crítico cara o Rondel de novo é um jogo que eu não tinha jogado e eu achei ele incrível incrível em todos os aspectos e o não quero não fico enrolhando não não quero desculpas não fala o voto aí Dracula's Curse cara Dracula's Curse tem espaço no meu coração eu amo esse jogo meu voto vai nele demorou e você eu ia passar a bola pra você mas acho que você vai votar né quer que eu falo ó não vou falar o seguinte ó são dois putas jogos dois dos melhores da série e dos melhores de cada dos seus respectivos consoles talvez o Dracula's G seja o melhor jogo de PC em Dine de todos os tempos eu acho eu acho que sim no caso o Nintendo não dá pra cravar isso mas com certeza está entre os melhores e são dois jogos qualquer um que passasse estava suave mas nesse caso eu vou na nostalgia cara eu vou de Dracula's Curse tá porque eu ia empatar que é foda assim o Dracula o Castlevania 3 eu vi em Locador já contei essa história lá os caras matando o Dracula isso aí em revista era um negócio absurdo mas o Rondobody mais jogo o Rondobody mais jogo não, não, não então mas eu assim técnicamente ele é mais jogo o que ele faz pra pegar pra jogar acho que eu prefiro o 3 mas é escolher pessoal e aí tem que envolver tem alguns desafios no 3 que eu acho que meio sacais essa hora de ter que voltar no relógio com o Cameron é legal ele obriga os outros personagens sabe os outros personagens pra facilitar só que não é legal jogar com eles aí se você vai jogar com o Trevor é meio chato pra passar várias vezes a fase do do ship do navio fantasma é uma fase legal mas ela se prolonga demais sei lá as corujas também na fase da floresta eu acho meio chato é um saco essa parte das corujas é um saco então assim é um puta jogo é um jogo obrigatório pra quem tem nintendinho é um jogo animal não vou falar o que é é duelo de gigante aqui né estamos falando de Todd Tired da nossa série favorita dos 3 aqui né de semifinal de série de Castlevania então eu voto no Round of Blood porque puta eu joguei ele quando eu comecei lá atrás não eu acho ele eu prefiro ele você acha ele realmente melhor porque o Round of Blood eu acho o Castlevania tem as linhagens né o Metroid o Dracula X só existe por causa do Dracula's Curse mas por exemplo o Castlevania 2 ele já foi mais pro Metroidvania né essa linha do Dracula X do Castlevania 3 não é aberto não é Metroidvania não tem nada a ver tipo esses Curse of the Moon saíram agora pra essa geração lá que é o do que é o Bloodstained né que eles lançaram é tudo do Symphony of the Night não, não pelo contrário Bloodstained é do Symphony of the Night só que os jogos 8 bits que eles fizeram que é o Curse of the Moon depois eu não joguei tá na verdade saiu antes um saiu antes e o outro saiu depois eles vão na linha do eles vão na linha do Castlevania 3 sabe do Round of Blood é uma diferença aqui um segredinho aqui uma escolinha de caminho mas é mais linear muita gente prefere essa linha assim eu acho que até hoje o que fez melhor isso assim é o você pode jogar mil vezes cada hora você vai descobrir uma coisa diferente sabe não, com certeza eu concordo é um jogo que você tem assim jogar a vida inteira que e qualquer um que passou se tava valendo eu amo o Symphony não tô falando mal mas é que é uma linha que é mais divertida ela não é tão imersa assim não é imersão que nem um Symphony eu vou no Round of Blood assim nossa eu achei ótimo porque qualquer um que passasse não podia passar por 3x0 não merece o Rondo é jogaço e vai ter o terceiro lugar ainda né quem sabe o Rondo não ganha cara essa pra mim é a mais difícil de todas porque são dois são os dois jogos que eu acho que eu mais gosto de toda a série o primeiro Castlevania de Nintendinho e o Super Castlevania então pra mim é bem difícil cara mas tendo que escolher entre eles cara eu acho que em termos de o que mais diversão eu tive que o jogo que mais gostei de jogar eu vou de Super Castlevania 4 puta que padeu hein olha o cara ô Major deixa eu voltar eu vou de Castlevania 1 cara vocês dois vão de Castlevania 1 com certeza tira essa porra desse Castlevania 4 daí cara pra mim são os dois que eu mais gosto entre os dois Castlevania 1 eu gosto de Castlevania 4 é o que eu falei Castlevania é a série favorita de videogame dos três a gente começou a gravar esse podcast e a gente não sabia disso foi meio que um ponto que a gente foi descobrindo foi gravando né o Lagostão eu sabia mas o Major não sabia que ele era top eu amo cara eu amo cara até os modernos então é uma escolha difícil né mas eu fico com até porque eu sei que vocês dois vão nele aí e não pode ser 3 a 0 nunca eu vou ter no primeiro aí eu gosto que essa disputa muito assim o Major vai no primeiro eu tenho certeza absoluta ele nunca nessa disputa ele nunca eu concordo com o Lagostão que são os dois Castlevanias não não quer dizer não de Super Nintendo é o melhor de Nintendo não sei se é o melhor não tem muita é difícil nem se é o melhor ou não são os dois que eu mais gosto independente se é o melhor ou não de cada um é cara mas é realmente cara a cara de Castlevania é o primeirão não tem como óbvio né tem como eu joguei isso eu era muito novo e eu moleque gostei demais o Super Castlevania é do caralho é do caralho é muito bom cara mas é eu não sei explicar as músicas dele tá louco é tudo não é e é o nascimento do mundo né tudo que ele faz os outros seguiram depois e parecido não é que eles fazem cara aquele comecinho vai lá então temos a nossa final vamos fazer o terceiro o terceiro lugar então é o Rondo of Blood contra o Super Castlevania 4 tá vota aí o Lani ah eu vou de Super Castlevania 4 vou empatar a porra Rondo na cabeça Rondo na cabeça e você vai tem que tirar isso aí Rondo agora vai Super Castlevania porque só aqui no com a nostalgia maior se eu pegar qualquer podcast do mundo o Rondo leva mas tá na moda agora falar que o Rondo é eu também acho eu também acho que ele é um jogo melhor o Rondo of Blood é um jogo muito bom tecnicamente aí aqui uma escolha pessoal não tem como é que eu gosto do Castlevania 4 mas eu acho também ele meio overrated bom vamos pra finalíssima então na série A que tá o Castlevania 3 Dracula's Curse contra o primeirão Castlevania final de final de Nintendinha o que prova que é a casa de Castlevania é no Nintendinho não mas isso é um fato mesmo a gente não tem que falar então eu tô curioso então eu vou começar com a com o voto do Mabuama o meu tá fácil né cara eu vou no Castlevania 1 pra mim é o Castlevania definitivo é o que digitou tudo que é feito até hoje todas as primeiras fases assim as áreas das primeiras fases imitam o que esse jogo fez lá você chega você anda no cemitério desce o portão você passa aí você entra no castelo com aqueles zumbizinhos andando aí você tem a estrutura de escada uma descendo uma subindo com os bichos passando embaixo aí tem a panterinha cara todos os jogos fazem isso até no Sinfonia o Neste tem isso é exato todos os Castlevania tem isso cara e ele faz perfeito em sei lá em 84 né sei lá 86 né 86 é então meu o MSX faz algo parecido também então cara o 3 eu falo é um puta jogo animal tem umas coisas meio sacal nele que que sei lá que eu já comentei é um puta jogo também se eu tivesse jogado os dois na mesma época sei lá nossa o Drácula's Cards é muito mais jogo ele é mais jogo ele é mais completo ele tem mais eu também acho que é mais jogo ele é ele é mais bonito né ele tem mais variedade nas fases ele é menos linear mas sei lá cara eu jogo o primeiro sem parar no enjoo é um jogo que não enjoo assim ele amuse as músicas assim toda a atmosfera dele ele traz muito daquela época e puta ele é perfeito o gameplay dele é perfeito o 3 ele tem umas coisas que eu acho meio encheu um pouco o saco que eu amo mas tipo sei lá eu prefiro jogar o primeiro e você major cara é duelo de titãs né cara duelo de titãs cara eu amo muito esses dois jogos cara e não tem como eu ir contra o que o Mobile tá falando cara ele tá muito certo em tudo o Castelvani 1 começou com tudo e é enfim cara apesar de a jogabilidade ser um pouco dura ali cara tipo de torregra é tipo você pegar o primeiro do Sabá pra ouvir cara é bom cara as músicas são boas até hoje sabe mas o meu voto vai dar pelas curses cara porque eu acho eu pego pra jogar cara eu acho que eu eu acho ele mais fluido cara eu acho ele mais apesar do problema da escadinha e tudo mais eu gosto a fase das coruja que são saco a escadinha a fase das coruja a cifra não cara não mas tem problemas você colocar os dois no Excel faz assim coloca no Excel você vai ver que o primeiro é melhor assim não eu já discordo eu acho que se colocar os dois no Excel pra fazer uma análise o Drácula Scars sai na frente não com certeza o Drácula Scars tem mais ponto fraco do que o Drácula Scars eu não acho não eu não acho não o Drácula Scars ele entregou muito o que o Nintendinho poderia entregar entendeu cara música o Castlevania é melhor não 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 acho não não acho não o Dark Knight é melhor o Drácula Scars ele tem umas coisas eu acho que é por isso que eu tô voltando nele viu cara ele também e só o fato dele ter e falando de level design só o fato dele ter 300 mil fases diferentes cada cada pessoa poder escolher o caminho isso aí já já dá ponto pra ele que é a 8 que é a 8 né a terceira que é a 8 do Castlevania que quando você tá tipo que é dos macaquinhos né e você tá indo você sobe você dá aquela subidinha aí de repente você vai naquela fase que vai os bichinhos tacando só que você vê o castelo lá no fundo assim cara muito legal o Castlevania 3 não faz nem perto disso não você não tem uma progressão assim de você tá indo e você tá chegando no Drácula claro que tem claro que sim não tem você tem uma filha cada mês mas é uma coisa mais não na análise empírica na análise empírica o Castlevania 3 é melhor é um mágico na história cara você luta e depois a pessoa vira seu amigo e você escolhe ah cara eu acho que é incrível eles apertam é muito bonitinho é fofo aí tem uma jornada e quando você escolhe o outro cara e quando você pega o próximo personagem ele fala assim valeu você não precisa mais de mim mas valeu aí ele sai andando e o Drácula dele é muito animal também mas ó então agora eu vou agora eu vou desempenhar tirando eu acho que o Mabuá é radical demais na crítica dele do Drácula Scars eu amo o jogo eu concordo com algumas críticas eu concordo com algumas críticas dele mas pra mim acho que não é tanto assim as falhas dele também eu acho que é tanto assim mas cara mas eu não vou mas eu não vou analisar os dois porque eu acho que vocês dois já analisaram os dois falando as mesmas coisas que eu ia falar eu acho tirando esse ponto que eu disse das críticas mas assim nesse caso assim meu eu gosto de trans mas aí eu vou na nostalgia de novo cara e eu vou com o primeiro não é não tem jeito vou desempatar pro primeiro mas é igual eu cara eu vou também é porque assim tirando nostalgia nostalgia é uma palavra meio babaca mas a única coisa que eu quis deixar claro assim pega essa nostalgia e transforma em conceito assim em exemplos não é porque você tá inventando moda inventando conceito pra tentar racionalizar o porquê que então você tá racionalizando baseado no eu joguei na época mas é porque você tá tentando racionalizar uma parada que é subjetivo não mas tudo é subjetivo mas dá pra ser não existia faculdade de humanas claro que dá mas eu não expliquei nada aqui agora você não explicou nada pela nostalgia depois eu vou escrever um TCC então eu te mando pro correio não cara mas assim o que eu gosto de jogar mais assim no meu voto aí eu falei assim na prática eu amo o 3 eu adoro o 3 só que eu acho que um é melhor é que você não precisa dizer o que eu falei você não precisa dizer o que eu falei eu falei eu falei eu falei acabei de falar se você parar de falar e deixar eu falar você vai ouvir eu falei que eu concordo 90% com tudo que você disse sobre os dois jogos menos que eu achei que na minha opinião as coisas que as suas críticas ao Draco Descursos são mais fortes do que as minhas eu acho que os pontos fracos dele você acha mais mas as coisas que você considerou como um ponto fraco te incomoda mais do que me incomoda eu acho ele jogou melhor acho que os pontos fracos dele não são tão fortes assim mas também não são mas tão fracos não ele tem pontos fracos os dois tem né e eu concordo com os pontos fracos que você falou do Draco Descursos eu acho que tipo eles não me incomodam muito eles não são pontos fracos não é isso que eu tô falando os pontos fracos do Draco Descursos que você apontou eu concordo com eles mas eu acho que pra você eles incomodam muito mais do que pra mim pra mim não incomoda mas eu não me incomodo tanto assim a única coisa que eu discordei que a gente discordou a única coisa que a gente discordou aqui que você falou que acho que o level design do primeiro é muito melhor do que o Draco Descursos e eu não acho eu acho que o level design do Draco Descursos é melhor mas é elaborado o Draco Descursos é muito mais elaborado até a época você volta não, não tô falando que é melhor é que é que o criou né o ditou tudo né beleza o que os caras fizeram na época é que assim o 3 ele tem coisas meio chatas dentro daquele level design é que o primeiro não tem assim por exemplo as corujas eu acho um saco é um saco mas as medusas no primeiro também são saco tem um monte de coisa chata eu acho tem umas partes que eu acho meio chata eu acho um monte de boa essa fase na avião fantasma se você não gosta da medusa você não gosta de ninguém porque todos tem as partes mas as medusas são chatas mesmo assim são chatas isso não faz o jogo ficar ruim então as corujas também são chatas mas não estrada o jogo numa comparação com o primeiro faz eu escolho o primeiro beleza só que isso é subjetivo e opinião é isso que eu quero dizer até no Rondo Blood tem aqueles corujas que são um saco chato pra caralho o que eu quero dizer com nostalgia tanto nessa escolha do primeiro Castlevania quanto nas minhas escolhas no Super Castlevania 4 é que tipo independente de qualquer análise técnica eu boto pra mim assim qual que eu prefiro jogar se eu tiver que escolher entre os dois qual que eu acho mais legal jogar e naquela ocasião foi o Super Castlevania e nessa é o primeiro só sim é isso que eu quero dizer com nostalgia entendeu porque daí envolve e é subjetivo bom então é isso aí então não precisa fazer o campeão dessa com a outra porque né o primeiro Castlevania vai dar não tem nem como vai barrer o chão com o Belomance Fiband acho que qualquer um aí vai o chão do Belomance Fiband com certeza não, qualquer um não, não sei talvez o Chronicles não, não do fundo desse desse meio ah, da final ah, com certeza não, até da terceira e quarta até desse a do terceira e quarta também, com certeza mas pensando na chave inteira talvez o Chronicles seria uma briga mais talvez talvez mas então eleito por nós o campeão de todos é a origem é o primeiro é o primeiro não tem como acho que a maioria que eu ouvi eu tava imaginando uma coisa dessa que a gente volta muito no Castlevania 1 em todo o podcast e a gente fala muito de Castlevania e recomendo todos esses Castlevania que a gente falaram aqui inclusive os da série B eu acho que vale a pena todo mundo pegar a série favorita do clube do chefe pegar pra jogar porque todos eles tem alguma alguma coisa interessante pra você descobrir e são jogos divertidos ótimos jogos então então beleza então acabou o Castlevania o Major falou pra gente antes que ele tinha umas a gente recebeu umas cartinhas ele ia ler umas cartinhas pra finalizar vai rolar as cartinhas? ah, vamos ver as cartinhas então não, não as cartinhas aqui quatro cartinhas aqui é curtinha, vamos lá a primeira é do Bruno Shimabuco por favor Bruno Shimabuco ah, os caras escrevem o nome que querem por favor faça o especial do Virtual Boy e do PC Engine e pra finalizar eu tenho uma dúvida o especial do Virtual Boy vai ser o problema mais curto de todos tem cinco jogos tem trinta jogos sei lá na moral eu acho que não passa de dez não tô zoando não acho que não tem trinta mas tem jogos bons do tênis dele é legal tem jogos bons o jogo do Arya é legal a gente pode fazer quem sabe vai durar cinco minutos o podcast o PC Engine já é uma estreta só que é foda porque pra ter experiência pra fazer um podcast tem que enfiar a cara naquela bosta pra ver pra fazer um podcast eu só faço um podcast dele se eu jogar ele no original tem que arranjar um quem quiser mandar na caixa postal que a gente recebe e joga manda pro manda pro o Major o virtual boy o PC Engine a gente vai fazer em algum momento o PC Engine já falou muito de PC Engine de navinha no podcast tem muito jogo de navinha mas é um videogame que a gente não domina muito pra falar de biblioteca a gente tem que pegar algum setor de jogos e jogar aí manda uma dúvida aqui fui jogar no do Master System já que do Mega Drive não consegui de jeito nenhum gastei horas e mais horas tentando achar a parte de plataforma no Sonic Spinball e não achei tá escondida? olha a bunda da tua mãe que você acha desgraçado você vai achar o Spinball vamos lá outra cartinha Julião Monteiro salve retro gamers conheci vocês pelo TikTok muito top queria uma opinião de vocês sobre um assunto que eu tava conversando com um outro amigo meu se uma pessoa só tem cartucho repro não seria melhor ele ter só o Everdrive genérico por genérico é mais barato e mais fácil aí só gasta aí só gasta mesmo com os oficiais é isso abração o que vocês acham disso aí? eu acho que tudo faz cara não, cara isso aí é uma discussão que vai longe viu? não é genérico por genérico cara mas é porque você vai ficar jogando algo que não é original você tem aquela você tem o produto original na sua mão é igual os piratinha russo é, mas é aí que eu chegar você quer ter o físico ou você quer ter o original? então e se você tem o físico então mas é aí que eu chegar já que ele é baseado no marrom por que você tem o marrom? mas o que eu quero dizer é que assim coleção é coleção e cada um cada um vai colocar é, colocar o que você quer colecionar e se o cara quer colecionar fitas e ainda mais você tá falando do Brasil porque tem uma também, né? esse bagulho de tipo fazer coleção de fitas só comprando fita original e na caixa e lá tem aquela coisa questionável de você pegar um cartucho e reprogramar ele você tá tirando é que nem você pegar um CD mas o que eu tô falando é que esse bagulho mas esse bagulho fita todo mundo tinha um monte de fita pirata eu acho que é super normal no Brasil um cara que com uma coleção e tem fita pirata ele é um piratinha grumetizado eles vendem um repro eles vendem um repro por tipo sei lá 200 vem de caro não é 20 conto do camelô não é essa discussão então, beleza mas aí também de novo volta no que o cara quer colecionar eu acho que pra mim tanto faz no sentido que sim eu concordo que ter uma fita pirata ou uma repro em um overdrive tecnicamente é exatamente a mesma coisa é muito mais com um overdrive concordo mas se o cara quer acumular um monte de coisa e ter é relativo a gente vai ter que fazer um podcast disso algum dia e aí tem um bagulho estética também tem um bagulho estética estética de coleção que essas répras pra mim não entra mas pra mim não entra essas répras não entra porque pra mim tem um bagulho estético porque eu tenho pouquinhas mas eu tenho fitas e coleciono fita como eu compro ali e eu curto pegar umas piratinhas antigas porque pra mim tem nostalgia naquela nostalgia é legal eu tenho umas original e tenho umas pirata eu tenho algumas répras dessas novas que coisas bestas jogos que eu queria ter e você não acha nem piratinha tipo só o Twink and Tail do Mega tipo que é um dos jogos mais caros que existe você não vai achar um piratinha da época do Twink and Tail tá ligado então tipo eu vi um cara vendendo uma répras e falei pô vou comprar tava baratinho não tava 200 contos sabe não vem manual não vem nada comprei tipo Beyond Wases que tem um jogo caríssimo pra achar inglês catei uma répras sabe mas assim é coisas pontuais e aí vai dar escolha de cada um eu acho que é muito pessoal isso aí cara acho que é você querer ter na na prateleira o jogo ali pra você ver né acho que vale pode que é só disso aí é eu também acho não é só não é tão subjetivo assim não é tão pessoal assim dá pra discutir não acho que é pessoal mas ainda assim acho que vale a discussão eu também acho com certeza vale a discussão vai pra próxima vamos lá Rodrigo Azarrel Rodrigo o que? Azarel 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 rapazera tranquilo nome de banda de Black Metal Azazel né Azazel né adoro o Marces System e curtir o crash sobre os portes façam depois os portes de arcade no Master como Shinobi Super Off-Road Alien Syndrome e Vigilante sucesso porra sobrou pouco né é sobrou pouco mas tem alguns né mas aí o que a gente podia fazer era tipo portes de arcade não a gente pode fazer tipo pegando um recorte de tempo que a gente fala alguns do Master e alguns do Mega dos que teve né aí já fala de arcade direto tem mais jogos é de arcade direto se a gente pegar um recorte de temporada dá pra ir pra um superintende por exemplo um Final Fight tem mas é também aí só é pouco né porque não era muito a pegada é mas a gente gosta de falar com a cacete mas a gente gosta de falar com a cacete se a gente juntar dez jogos já dá um podcast inteiro é que do arcade pro Super Nintendo tirando sei lá Final Fight não tem aquela tosqueira que tem no Master sabe não tem mas aí a gente fala bem no jogo era bem mais fiel tipo Nice of the Round mas aí é até melhor que a gente vai jogar é melhor que a gente passe menos raiva né isso é mas também última cartinha aqui então Éder Leitão bom dia bros podcast tá muito show esse é centroavante do no episódio sobre os controles vocês não falaram dos controles nos portáteis tenho dois modelos do Game Boy Game Gear PSP e acho que são ótimos fico no aguardar de vocês falarem deles falou é só porque é só porque um portátil não tem controle já é um controle já é um bagulho sempre gostei do portátil se eu puder escolher eu prefiro jogar no console também mas eu acho legal o portátil eu viajava muito lá pro interior adorando o jogo não era sempre que dava pra levar quando eu saia eu tinha amigos que tinham portátil e não tinham nossa senhora meu sonho era ter sabe aquela coisa de puta eu queria jogar onde eu quisesse eu gosto mas não é um bagulho que eu pido até hoje eu sempre curti portátil acho meio ruim ficar virando a cabeça mas assim desses que ele falou aí cara eu acho que o Game Boy ele nem falou do Advance mas eu cheguei a jogar o Advance um pouco eu achava que ele funcionava bem ali ali tipo mas era a cruzinha a cruzinha o Game Boy o controle do Game Boy é do Game Boy do Game Gear é suavíssimo o único problema no caso do Game Boy eu acho o pior você tá segurando o Game Boy cara o nome de nunca joguei mas o Game Boy é uma coisa que me incomodava é que tipo o controle ele é basicamente golzinho do Ness só que os botões estão num ângulo e aí é pior pra fazer o Ayub eu não entendi que tá reto é melhor mas aí acho que vale encaixar isso aí num podcast portátil a gente fala de um GBA que eu não manjo nada mas vambora você para e joga e dá a nossa opinião e só falar aqui as redes como sempre a gente tá no Instagram arroba clube do chefe o Instagram arroba clube do chefe podcast no Instagram no Twitter é arroba clube underline do underline chefe no YouTube é arroba clube do chefe no TikTok TikTok bombando hein gente quem quiser ir lá a gente vai até fazer as pérolas dos comentários no TikTok porque tem muita pérola ali aliás dá boas vindas aí ao pessoal que veio do podcast pelo TikTok porque é um outro público né cara TikTok galera eu não sei nem sei que porra é isso eu instalei o TikTok só pra acompanhar a massificação de conteúdo do clube do chefe é o Mirk de hoje cara é o Mirk que Mirk o que salou mas nosso TikTok é arroba clube do chefe ponto podcast no TikTok mas é acha fácil e se quiser mandar e-mail é clube do chefe ponto podcast arroba gmail.com essas cartinhas aqui a gente recebe lá a gente recebe no direct também um e-mail no Instagram manda aí manda aí manda essas perguntas a gente lê quando dá a gente mete o louco aqui e xingando todo mundo eu tenho uma pergunta na última do Babuay Lagosta quem que ganharia a disputa Belmont's Revenge de Game Boy ou o Master of Darkness o Master of Darkness é assim óbvio óbvio o Master of Darkness antes de você fazer pergunta eu já sabia a resposta ele chegaria bem longe nessa disputa você nunca jogou né o Major a gente fala do Master of Darkness eu joguei eu joguei no emulador depois cara ah não mas você jogou até o final acho legal fazemos os espelhos lá meu ele é muito legal a música maravilhosa ele tem todos ele checa todas as caixinhas de um ótimo jogo do Castlevania na moral todas ele é bonito pra caramba a trilha é muito louca depois a gente faz um só de disputa Master of Darkness contra Vampire Killer Master of Darkness contra o Kid Dracula a gente faz um de jogos que tentaram copiar e mudando o nome né não ele ele gole todos esses aí que você falou mas demorou então mano então já basta já basta já basta essa porra já basta essa porra aqui espero que vocês tenham curtido aí nossa nossa Copa do Mundo do Castelvânia e mano valeu quem ficou vindo até agora como sempre valeu uma boa valeu o Major valeu episódio aí é nóis falou valeu falou mano tchau 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 tchau